Devocional Pão Diário 17, dia 3 de abril, o nome, leitura, Mateus 1, versículos 18 ao 25, versículo base, Mateus 1, versículo 28. Ela dará a luz um zílio e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que torna um nome tão especial para nós. Comecei a pensar sobre isso após conversar com uma adolescente no lado de fora de sua igreja na Jamaica, numa manhã de domingo. Ela perguntou, você mencionaria meu nome no Pão Diário? Perguntei-lhe se tinha uma história a contar e ela disse, não, apenas mencionei meu nome. Enquanto pensava em seu pedido e em seu nome, questionei-me por que seus pais escolheram o nome Joyet, com o significado de ver intensa alegria. Ver a natureza feliz da personalidade dela fez-me concluir que, se a lógica deles tinha sido instigá-la a ter alegria em sua vida, eles tinham sido bem-sucedidos. A maioria dos pais tem essa escolha quando um novo bebê está a caminho, mas um bebê recebeu seu nome de uma maneira muito diferente. O seu nome não foi escolhido por seus pais e nem para influenciá-lo por um traço de personalidade. Refiro-me àquele cujo nome foi dado por um anjo que disse aos seus pais para lhe darem o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados doces. Não admira que seu nome esteja acima de todos os nomes, como falam em Filipenses dois nomes. Esse é um nome que revela seu propósito e traz salvação da penalidade por nossos pecados. Jesus é, de fato, o nome que merece menção. Jesus, seu nome e sua menção são uma coisa só. Jesus, seu nome e sua menção são uma coisa só.